A igreja nasceu para missões, não missões nasceu para a igreja, porque missões não é um projeto da igreja, missões é um projeto de Deus. Ela se origina em Deus, converge e termina em Deus. É algo muito importante a si pensar acerca de missões, não como uma tarefa da igreja, mas que a igreja foi dada para essa tarefa. Missão, ela nasce em Deus. Eu acho que nós departamentalizamos a igreja. Tem lá o departamento de sigo de oração, temos lá o departamento dos jovens, departamento infantil, dos adolescentes. Bom, nada de mal nisso. O problema é que a gente fez isso também com a obra missionária. Nós departamentalizamos a obra missionária. Por exemplo, um pastor está lá na cidade dele e ele quer fazer um trabalho de evangelismo. Aí ele vira para a igreja e fala assim, olha irmãos, eu quero convidar aí os irmãos que são responsáveis pela missão, para fazer um trabalho aí de obra missionária, evangelismo na cidade. Como que se tivesse um grupo apenas responsável por cumprir a tarefa para a qual a igreja foi dada. E nós departamentalizando a missão, nós dificultamos isso. Alguém aí que está nos assistindo já deve ter ouvido falar assim, missões se faz de três formas. Inclusive alguns pregadores, eles falam assim, missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que dobram para orar, e com a mão daqueles que contribuem. Na verdade, quando eu faço isso, eu estou transferindo responsabilidades. E a gente chega ao cúmulo de dizer, ou alguns, né, dizem assim, olha, se você não pode ir, você pode contribuir. Mas se você não pode contribuir, você pode orar. Todo mundo tem obrigação de ir, anunciar, contribuir e orar. Talvez quem está nos assistindo, né, nunca irá em outro país, em outro estado. Mas ele tem obrigação de anunciar o evangelho onde ele está. E a gente usa até o termo assim, primeiro aqui, missões se faz de maneira simultânea. Eu faço aqui, enquanto faço ali e enquanto faço lá. Isso é uma questão lógica. Os judeus não converteram todos em Jerusalém para depois os discípulos saírem. Eu não estou dizendo que até hoje pregam o evangelho em Jerusalém. Eu não estou dizendo que o evangelho em Jerusalém está aqui.